Desde o último sábado aqui em Santa Catarina não é mais obrigatório o uso de máscaras tanto em ambientes abertos na rua quanto em ambientes fechados em estabelecimentos mas esse mesmo decreto ainda recomenda o uso de máscaras nas unidades de saúde e hospitais por exemplo o Hospital São Donato nesse final de semana publicou um comunicado oficial falando que continua obrigatório o uso de máscaras nas dependências do hospital essa nota, esse comunicado foi assinado pelo diretor técnico aqui do Hospital São Donato em Isara Marcelo Brunvinhas, a gente vê então que o pessoal circula por aqui para ter acesso aos serviços então precisa estar usando máscara ainda tanto os pacientes quanto os visitantes e acompanhantes também além dos funcionários. Em relação a outros hospitais da nossa região entrei em contato com o Hospital São José então fomos informados que também é altamente recomendado não existe um comunicado oficial ainda até o momento que a gente está gravando essa matéria mas é altamente recomendado que as pessoas continuem usando máscara principalmente por conta de ser um local onde há transmissibilidade de doenças e normalmente o pessoal está com a imunidade mais baixa. Em relação a Unimed e também o Hospital São João Batista também segue essa recomendação que as pessoas visitantes, acompanhantes e também pacientes continuem usando máscara e também no Hospital São José, o Hospital São José, o Hospital São Donato, o Hospital São João Batista e o Unimed, um dos maiores então aqui da nossa região, segue esta orientação. Por hora, o Hospital São Donato foi o único até agora que fez esse comunicado oficial como falei, para que as pessoas continuem usando. Lembrando também que esse decreto faz a recomendação do uso de máscaras nos ônibus, no transporte coletivo, embora não seja obrigatório. Em Criciúma a gente deu uma passeada lá pelo centro pela manhã a gente percebeu que bastante gente ainda continua usando e no transporte coletivo também. Esse decreto foi publicado no último sábado, começou a valer no mesmo dia e foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.